Oi gente, eu acordei 5 horas da manhã pra vir aqui, aonde mesmo ali? Na aldeia das águas. A gente tá indo pra lá. Aqui tem uma filhinha pra entrar, então eu mostro pra vocês quando tiver lá dentro, tá? Olha ali! Oi gente! Desculpa se vocês não estão me vendo porque tá muito sol aqui. Agora eu vou em um tobogã que cai na piscina, não é muito grande, mas eu vou mostrar. Música 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 Oi gente, a gente acabou de almoçar aqui, eu, minha mãe, meu pai também, ele tá aqui. Música 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 Música